Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha com vocês mais uma vez nesse belo, nesse lindo projeto que é o Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. E hoje mais uma vez a gente veio aqui compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia, uma ciência de vida. Galera, antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, sempre aquele recadinho importante do coração, né? Depois dessa aula, Marcos, assisti a tua aula, poxa, fiquei com alguma dúvida. Marcos, quero relembrar, tem alguma coisa lá que realmente, olha, ficou ali, eu quero voltar. Marcos, tu citou alguns termos importantes ali que tu já tinha falado outra aula. Onde é que eu tenho acesso a isso? Galera, essa aula e outras, tá? E vão estar disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Me procura lá que eu estou te esperando. E melhor ainda, não apenas eu, toda uma equipe de professores. Tá, eu de geografia, professora Renata, professor Maroni de matemática, nós temos aí o professor Celso de biologia, nós temos aí o Guilherme de educação física, Dadson de física, toda uma galera top para te ajudar na busca do teu objetivo, tá certo? Então, quer reforçar o estudo? Depois, assistiu a tua aula com o teu professor? Quer reforçar? Quer ajuda? Estou lá na plataforma te esperando, galera, tá certo? Eu e toda essa equipe aqui para batalhar, para te ajudar nesse teu sonho, nesse teu objetivo, que também é o nosso, beleza? Beleza? Então, lembra disso, ó, recadinho do coração. Galera, agora, vem pra cá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito presente do nosso cotidiano, né? Muito presente aí na nossa atualidade, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar muitos desses temas que eu vou citar. Por exemplo, já ouviu falar no Ibama? Ih, Marcos, já. Já ouviu falar aí no ICMB? Já? Já ouviu falar no Ministério do Meio Ambiente? Já. Essa é a nossa temática de hoje, galera, tá? O que nós vamos falar, Marcos? Nós vamos falar sobre as leis ambientais do nosso Brasilzão, tá certo? Vamos falar também sobre o papel das ONGs nesse processo e os movimentos sociais, né? Relativos aí ao meio ambiente, tá? É um assunto muito bacana, tá certo? Que tá sempre em evidência, né? Então, tu precisa estar atento pros teus certames, ENEM, pra nossa UEMA querida e pra vários outros. Prova de concurso, galera. Atualidades, isso aqui, ó, cai, ó, matando, tá certo? E se cair, tu vai lá e vai gabaritar, eu tenho certeza. Marcos, o que a gente vai falar especificamente hoje? Claro, a gente não vai chegar simplesmente e falar sobre as nossas leis porque elas vieram de um processo. Então, a gente vai primeiramente pontuar um processo histórico do Brasil. A gente até falou sobre isso, a gente vai relembrar. Depois a gente vai falar, né? Sobre um órgão muito importante que é o SISNAMA, tá certo? Que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá certo? Onde vão estar integrados ali os principais órgãos que eu acabei de citar, né? O IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, tá? MMA ali, Ministério do Meio Ambiente, tá, gente? Depois, nós vamos, depois que tu entendeu, vai entender a atribuição de cada um deles, nós vamos falar sobre uma estrutura muito importante no Brasil, que são as unidades de conservação, tá? As unidades de conservação ambiental, onde a gente vai explicar o que são elas, quais são os objetivos e quais são os tipos, né? Em área de proteção integral e área de uso sustentável. E, por último, a gente finaliza falando e também desmistificando um pouquinho sobre o papel das ONGs, beleza? Então, tem muita coisa bacana que tu vai aprender e eu sei que tu vai gostar, então fica comigo. Então, aquele mantra de sempre que toda aula eu começo e tu já sabe, ó, respirou, oxigenou e vem comigo, né? Galera, primeira coisa importante, quando a gente vai falar sobre a degradação ambiental no Brasil, a gente precisa lembrar que a nossa degradação não é um processo recente, é um processo histórico, tá? O Brasil, e aí a gente vai pegar do nosso processo de colonização, o Brasil foi uma colônia de exploração. Então, o Brasil, quando foi aqui tomado posse, né? Porque já existiam aqui pessoas que habitavam, né? Quando os portugueses aqui chegaram, o objetivo deles era extrair matéria-prima, extrair recursos naturais para mandar para a metrópole, né? Ali, processo ali de mercantilismo, né? Mas o importante, então, é tu perceber que o processo de degradação do nosso ambiente de extração dos recursos é um processo que sempre esteve atrelado à nossa história. Se tu vai pegar aí do nosso ciclo econômico colonial e até imperial, a gente vai perceber que o Brasil passa por ciclos econômicos. Ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do pau-brasil e assim sucessivamente. Ou seja, o extrativismo aí sempre foi algo muito presente no nosso país, tá certo? Mas uma coisa muito importante, semelhante ao processo também da Europa, dos países que iniciaram o processo de revolução industrial, galera, a degradação ambiental no Brasil, ela vai aumentar em grande escala a partir da nossa industrialização e, consequentemente, urbanização, né? A gente já falou, uma coisa vai puxar a outra, né? Porque as cidades vão começar a crescer, o espaço urbano vai começar a crescer de uma forma muito rápida e desordenada, né? E isso vai gerar uma pressão sobre esses espaços, ou seja, de degradação ambiental para habitação, saneamento básico, alimentação. Nós vamos ter também nesse processo a expansão do capitalismo, revoluções industriais acontecendo, claro, né? E tudo isso vai levar a uma pressão, a um aumento sobre a degradação ambiental do país. Segundo dados, a gente vai perceber que da década de 30 até a década de 70, quando o nosso processo de industrialização e urbanização se mesmo estoura, né? Vai começar a acontecer em grande intensidade, a nossa degradação ambiental também dispara. Beleza? Então vem comigo aqui, bora sintetizar esse raciocínio? Bora! Vem pra cá, ó. Então, Brasil, né? O Brasil é um dos países mais abundantes, quando se trata da biodiversidade, para começar a abrigar a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Além disso, são milhares de quilômetros, né? Compostos por biomas riquíssimos, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, né? Ainda tem outros, por exemplo, Pradarias, né? Floresta das Coníferas, enfim, tem outros outros aí, né? O processo de exploração dos recursos naturais e do meio ambiente brasileiro, já falei, é algo antigo e datado desde o nosso período colonial e vai se intensificando com o passar da nossa história, tá? Os problemas ambientais vão se agravar quando? A partir de 30 a 70, quando o nosso processo de industrialização e urbanização vai se expandir, tá certo? Para proteger toda essa biodiversidade, aí chega a nossa temática, olha aí, ó. Então, nesse processo, para que o Brasil consiga proteger a sua biodiversidade, vão surgir aí leis e órgãos para proteger os nossos recursos naturais, galera, tá certo? E é nesse contexto que nós entramos aí na nossa temática das nossas leis ambientais do Brasil, beleza? Então, para proteger toda essa diversidade, foram criadas leis e órgãos ambientais que atuam por meio de regulamentação, fiscalização e aplicação de sanções para aqueles que descumprirem tais legislações. Beleza, né, Max? Facinho. Agora já pode evoluir. Posso? E aí, galera, quando a gente fala de proteção do meio ambiente do Brasil, você precisa ter em mente essa estrutura bem aqui, chamada CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu vou fazer uma comparaçãozinha para ti, bem aqui facinho, para tu entender. O Brasil, galera, tá? Quando a gente olha Brasil, a estrutura individual, República Federativa do Brasil, mas internamente o Brasil, ele é composto por União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ou seja, são quatro entes dentro da estrutura maior Brasil. A mesma coisa é o CISNAMA, galera, tá? Quando a gente fala sobre proteção ambiental, o CISNAMA seria o órgão central, seria aí o Brasil, tá certo? E dentro do CISNAMA vão estar inseridos aí os órgãos com as suas devidas atribuições e responsabilidades, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, estrutura única, mas aí quando tu vai internamente, tem a União, que é o ente federal, tem o Estado, tem o Município, tem o Distrito Federal, que é um ambiente híbrido, né? No caso do CISNAMA, tu vai ter ali os órgãos responsáveis. E é aqui que vai estar inserido o IBAMA, que vai estar inserido, por exemplo, o ICMBio, que vai estar inserido ali o Conselho, né? O CONAMA, por exemplo, que a gente vai falar agora, beleza? Então, sistematiza isso comigo aqui, isso é facinho de entender, tá? Então, o que é esse CISNAMA, Marques? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? Ele é formado, tá certo? Por órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, uma integração entre as esferas administrativas, tá certo? Para que ele foi criado? Para integrar as políticas públicas de proteção ao meio ambiente, tá certo? E o esforço da Direção Nacional, sem deixar faltar a Estados e Municípios autonomia para atuar em suas respectivas regiões. Então, galera, tu tem ali o ente federal que vai instituir as regras e tal, mas o Estado também pode agir, não vai ficar só olhando. O município também pode. E toda essa estrutura forma nessa cadeia de proteção do meio ambiente chamado de CISNAMA, galera, tá certo? E olha aqui, olha essa imagem. Como é que esse CISNAMA, ele é composto, professor? Tu tem que focar numa coisa bem aqui. Existe o órgão superior, que seria a estrutura, é o cérebro do CISNAMA, né? Que seria ali o Conselho do Governo, onde vai ter ali justamente com o apoio do CONAMA, né? Que é o Conselho Deliberativo, medidas, estudos e tal. Todas essas atribuições, né? Ali essas perspectivas são passadas para o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Qual é a função do Ministério do Meio Ambiente, Marcos? É ele que vai, a partir dessas informações, instituir ali regras, né? Vai, por exemplo, destinar funções, atribuições, tá certo? E a partir daí, vai para os órgãos executores, ou seja, aqueles que vão executar essas regras propostas pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o órgão superior, o Conselho de Governo e o CUNAMA. Quem é que vai executar, Marcos? É o IBAMA e o ICMBio, tá certo? Que vão ser os órgãos executores. E nesse processo, os estados e os municípios também podem ajudar nessa fiscalização e execução dessas leis, através dos órgãos seccionais e dos órgãos locais, tá certo? Beleza? Facinho, né? Bacana. Vamos evoluir. Agora vamos destrinchar o que cada um faz aí, em relativa ao Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA. Tu vai perceber que é facinho, facinho. Ministério do Meio Ambiente, lembra, órgão central, IBAMA, Instituto Chico Mendes, papel de execução. Galera, a partir do momento que o órgão superior estabelece as diretrizes, elas são passadas para o órgão central, o Ministério do Meio Ambiente. Com essas informações, o Ministério do Meio Ambiente é ele que vai propor as regras, as leis que precisam ser respeitadas. É o Ministério do Meio Ambiente, galera, que vai propor, por exemplo, as diretrizes que os estados e os municípios devem seguir para preservar o meio ambiente. Propor as leis. É essa estrutura que vai fazer isso. Tá certo? É o cérebro ali, seria ali o órgão central. A partir do momento que ele estabelece essas diretrizes, ele passa a função de execução para o IBAMA e para o ICMBio. Sendo o quê? Marcos, qual é a diferença se ambos fazem a execução, fiscalização? O IBAMA, galera, ele é um órgão de fiscalização mais geral, ou seja, ele pode atuar nos municípios, pode atuar nos estados. Então, não tem uma delimitação específica. Olha, só entra aqui, não. O IBAMA, ele vai lá em todo local. Por isso que a gente vê muito o IBAMA sendo citado. O IBAMA multou o cara que está desmatando. O IBAMA lá foi lá aplicar, por exemplo, medidas de conscientização ambiental. Tudo isso é função do IBAMA. E o ICMBio, Marcos, o Instituto Chico Mendes, esse vai ter uma função específica. Ele vai ser um órgão de execução e fiscalização das unidades de conservação do Brasil. O que é isso, Marcos? Existem áreas no nosso país que são protegidas por lei. Ou seja, aqueles espaços devem ser preservados ou conservados. Eu vou já te explicar a diferença. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Os lençóis maranhenses. Hoje, para você entrar lá nos lençóis, você precisa respeitar determinadas regras. Então, por exemplo, você tem que dar seu nome, seu cadastro. Não pode entrar de qualquer jeito, levar alimentos, por exemplo. Não pode entrar bebida alcoólica lá. Tudo isso para quê? Para preservar aquele espaço. Essa região, galera, é uma unidade de conservação. Então, quem é que vai fazer essa fiscalização? O ICMBio. Beleza? Então, vem sintetizar aqui esse raciocínio aqui, que é facinho. Então, Ministério do Meio Ambiente. O MMA. É o órgão central. Ele tem como a principal missão proteger, promover a adoção e políticas e princípios para a preservação e a recuperação do meio ambiente. Então, ele que vai procurar as regras. Visa o uso sustentável dos recursos naturais e a inserção do desenvolvimento sustentável na criação e implementação de políticas públicas em todas as instâncias do governo. Então, o Ministério do Meio Ambiente cria as regras e repassa aos estados e ao IBAMA e ao ICMBio. IBAMA. O que significa, Marcos? Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Isso daqui, lembra, é um órgão de execução e fiscalização. Ele é uma autarquia federal. O que é isso, Marcos? São órgãos públicos pertencentes à administração indireta que possuem, galera, a autonomia. Ou seja, ele não precisa esperar o Ministério do Meio Ambiente dizer para ele olha, vai lá e faz. Não, ele tem a autonomia para ir lá. Ou seja, porque ele já tem ali a sua independência, tanto financeira quanto administrativa. Isso é um elemento muito importante. As universidades, por exemplo, também federais são autarquias. Tem como principal missão, qual é a missão do IBAMA? Proteger a natureza, garantindo a qualidade ambiental e a sustentabilidade do que se refere ao uso de recursos naturais. Fiscalizando as ações relativas ao meio ambiente e o cumprimento das leis ambientais. Fiscalização clara. O ICMBio. O que significa, Marcos? Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. É um órgão também executor e fiscalizador, mas como a gente deixou claro, ele está relativo às unidades de conservação. Ou seja, aquelas áreas que são preservadas por lei, galera. Então, tem como missão proteger o patrimônio natural por meio da gestão das unidades de conservação. O ICMBio é o órgão responsável pela gestão das 333 unidades de conservação no país, enquanto o IBAMA, por sua vez, tem como principal atribuição a fiscalização ambiental de todo o país. Está certo? Então, o IBAMA é geral e o ICMBio, unidades de conservação. Beleza, né? Facinho. Agora, Marcos, o que são essas unidades de conservação? Me repete aí. São áreas que são protegidas por lei, gente. E uma questão muito importante. Essas áreas de conservação, elas podem ser divididas em dois tipos. Em áreas de preservação integral e áreas de uso sustentável. Uma delas tem a atribuição de preservar e a outra conservar. Marcos, não é a mesma coisa? Não, galera. Tenha em mente. Áreas de preservação são áreas que precisam ter um cuidado maior. Então, o acesso ali é mais restrito. São áreas que, preferencialmente, devem ficar ali sem ter acesso do próprio homem, a não ser para pesquisa. Ou seja, são áreas que têm que ser realmente preservadas. Por exemplo, os lençóis maranhenses. É um parque. O acesso ali é restrito. Então, ele, por exemplo, ali é uma área de proteção integral. E o que são as áreas de uso sustentável? Elas estão inseridas na conservação, galera. A conservação quer dizer que você pode usar o recurso, você vai extrair, mas você tem que aplicar técnicas de sustentabilidade para manter os recursos para gerações futuras. Ou seja, lá você pode explorar. O acesso é mais fácil, beleza? Entendendo a diferença de preservação e conservação, você vai entender a diferença aqui das áreas de uso sustentável e das áreas de preservação individual. Então, olha aqui no Brasil, mostrando o mapa. Uma coisa importante, galera, é que a maior parte das nossas unidades de conservação vai estar situada na Amazônia. Está certo? A riqueza, como a gente já citou, a maior floresta tropical do mundo. Uma riqueza inimaginável. Está certo? E aí, as unidades de conservação têm o objetivo, claro, galera, está certo? De proteger e conservar as nossas riquezas naturais. Está certo? Para nós e para as gerações futuras. Não esqueça isso, está certo? Desenvolvimento sustentável. E no caso, está certo? Das unidades de conservação, elas têm o objetivo, são divididas em áreas de proteção integral, que são aquelas que vão visar preservar os recursos, o acesso é mais difícil. Normalmente é para áreas de pesquisa, até o turismo pode acontecer, mas de uma maneira mais regulada, para preservar, de fato, esses recursos. E do outro lado, tem as unidades de uso sustentável, que o objetivo é conservar os recursos. Você pode extrair, o acesso vai ser mais fácil, mas tem que buscar formas sustentáveis de aplicação desses recursos. Beleza? Olha aí, só sintetizando. Então, unidades de proteção integral, o objetivo das unidades de proteção é a preservação da natureza, bem como a utilização desses recursos naturais de forma indireta. Lembra disso? Esse tipo de unidade de conservação, o acesso é mais restrito, uma vez que está voltado para pesquisas relacionadas à diversidade biológica local. Está certo? Então, são áreas ali de proteção. Vou te dar um exemplo bem aqui, galera. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, Estação Ecológica do Rangedor, está certo? É uma área de proteção integral. Beleza? E as unidades de uso sustentável, como eu disse para vocês, o objetivo é conservar os recursos naturais. Nesse caso, você pode extrair os recursos naturais, está certo? Mas ali também você promove atividades educativas e tal, relacionadas à sustentabilidade, por isso elas são mais acessíveis. Beleza? Marcos, tem muita coisa aí bacana, mas é fácil. É fácil assim, olha. Respirou. Bora fechar com chave de ouro? Bora, galera, está certo? Vamos falar agora das ONGs. Está certo? Que no Brasil, aí, chama muita atenção. Primeiramente, o que significa ONG, Marcos? São organizações não governamentais. São órgãos que não possuem atribuição do governo, ou seja, não foram criados pelo governo. Normalmente, eles vão atuar em áreas onde a própria ação do Estado não chega. Está certo? Então, buscando ajudar, está certo? Por exemplo, ao meio ambiente, aos animais. Ou seja, tem uma série de funções que as ONGs podem atuar. Uma questão importante, galera, é que as ONGs são entidades sem fins lucrativos. Ou seja, elas atuam ali, mas elas não buscam o lucro. Marcos, elas precisam de dinheiro. Claro que vão precisar de dinheiro. Mas através de doações para que as suas ações sejam executadas. Está certo? As ONGs também, galera, fazem estudos. Vou citar aqui algumas importantes, como o SOS Mata Atlântica, por exemplo. Nós temos o Greenpeace, que é uma ONG de nível internacional, está certo? Que vão fazer, muitas vezes, pesquisas. E vão, muitas vezes, evidenciar aos governos falhas ambientais ou falhas sociais. E vão buscar atuar, corrigir essas problemáticas. E aí, muitas vezes, as ONGs têm, às vezes, uma ideia de que são órgãos que vão atuar contra a sociedade. Mas, muito pelo contrário, está certo? O papel central das ONGs é de auxílio, está certo? Aos governos. Muitas vezes, as ONGs fazem parcerias governamentais também. Ou seja, o governo, vou te dar o capital para que tu vá lá fazer essa execução. Tu não vai ter lucro. O objetivo é ajudar o meio ambiente, os animais ou qualquer um que seja. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Me procura na plataforma que eu estou te esperando. Valeu! Tchau, tchau!